Olá pessoal! Já saímos da casa e infelizmente eu não consegui filmar a casa Vamos ver se eu vou conseguir filmar o carro pra mostrar pra vocês Porque não deu tempo, né? A gente sempre chegava muito cansado em casa A gente tá indo pra Miami já A gente parou aqui em West Palm pra comer A gente pegou uma Pizza Hut Foi 5h19 se não me engano a pizza A minha era Meat Lovers E o Alisson pegou uma de peperoni A mãe pegou uma de peperoni também E a gente pegou uma coca grande 2,65 E agora a gente pegou donuts Deu 2,31 os donuts Foi 2 donuts Deu 2,18 2,31 com a taxa O meu é de morango e o do Alisson é de chocolate E agora a gente vai seguir caminho lá Porque a gente tem que ir pro Porto ainda E vou mostrando mais pra vocês, tá bom? Tchau 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 Aqui tem mais o olho da roupa Aqui tem cofre Tem lugar pra colocar um... Tem gavetinhas Aqui tem outro lugar pra colocar mais coisinhas Aqui Aqui do lado Aqui do lado é o banheiro Aqui Tem toalhas O vaso Aqui tem mais toalhas O papel higiênico Coisinhas pra acordar Botar as coisas ali em cima Eu já arrumei meu cantinho ali Tem 2 copos de água De água 2 copos Aqui tem Espelho Tem 2 espelhos O pia E aqui o box E aqui É o Alisson dançando muito sexy Aqui a nossa bagunça Aqui é o nosso quarto Nossa caminha A gente pegou a caminha interna A cama é bem grande a cama, né? Hum Os quadrinhos bonitinhos O abajur Ele tem o telefone O legal do telefone Que aparece o nome Da pessoa da cabine Aqui tem mais quadrinhas E aqui a televisão Aí você pode ver ali todos os passeios que tem disponíveis pra você fazer Os restaurantes que tem Todos os negócios do navio E aqui dentro é o frigo bar Ali é o frigo bar, ó Tem pringos Tem bubidinhas Tem um monte de coisa E agora a gente vai lá ver O navio Zatari E até mais O navio Zatari A gente vai lá ver O navio Zatari 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Hoje é o nosso último dia aqui no Cruzeiro e hoje a gente foi para o Natal, fez um city tour, não muito legal, mas depois a gente vai deixar umas filmagens aí para vocês. É um passeio que não acrescenta nada, né? Não. Porque a gente passou bem pouco, a gente foi num hotel lá ver, passamos a parte que tinha shopping com algumas lojas e isso é bem curto, duas horas e meia, é caro e não é muito legal. Então, quem vier não vale a pena fazer e a gente teve um probleminha com o nosso quarto ontem à noite, começou a tocar o alarme de incêndio do nada, a gente estava dormindo, já começou a tocar. Daí eles vão se trocar de cabine. Nossa cabine agora é uma cabine externa, né? É quase igual a outra, mas tem a janelinha ali e agora eu vou mostrar para vocês um pouco do quarto, tá bom? Aqui é a porta, aqui é o banheiro, o banheiro é igual ao outro. Aqui é o guarda-roupa, o guarda-roupa menor, em duas portas só. Tem essa portinha aqui, tem essa menor aqui, colete, aqui tem uma corda, ali tem o cabideiro, aqui o cofre e aqui embaixo é o frigo bar. Daí andando aqui mais para frente, tem a mão da penteadeira, que é igual ao outro também, as coisinhas limpas, tem um pouquinho ali embaixo, lixo. E aqui é a cama, ele é bem pequenininho, bem menor que o outro, que a gente já estava antes, não dá nem espaço para eu colocar a mala, por isso que a minha mala está em cima da cama, eu adoro estar ali fechada. E ele é assim, aqui tem a TV, e tem mais um criado mundo, sei lá como é que chama, e ali tem mais umas gavetas. E aqui nesta cortina é a janelinha da cabine, aí dá para ver lá, nós estamos indo à sala ainda, e aqui está o neném dormindo. Tentando dormir. E é assim que é o quarto. E eu ganhei esse bichinho do meu neném, tem um fliperama, e aí é 2,50 eu acho, e aí a gente jogou e caiu, e ele pegou, né? E ali tem mais um espelho, e é isto. Depois a gente vai terminar de arrumar as coisas, porque a gente desembarca amanhã, de manhã, cedo. E hoje de noite tem que deixar as malas ali fora para eles pegarem. E amanhã a gente vai para o Seagrass, e depois voltamos para Orlando. E depois eu mostro mais, tá bom? Até mais. Olá, todo mundo. Olá. Já saímos do Cruzeiro, já estamos em Miami, e já estamos aqui no Seagrass. Hoje a gente vai fazer umas comprinhas, conhecer, que a gente ainda não conhece. E eu não vou falar muito do Cruzeiro. Depois, se vocês quiserem que a gente faça um vídeo separado, falando um pouco mais, contando um pouco da nossa experiência no Cruzeiro Internacional, é só vocês deixarem nos comentários, tá bom? Agora a gente vai para as compras, depois eu continuo mostrando mais. E aí A gente vai para as compras, depois eu vou falar um pouco mais, contando um pouco mais, contando um pouco mais.